Estou aqui para retratar um acontecimento das leis cabíveis da Polícia Militar de Minas Gerais, onde Leal e Leandro chegaram e invadiram minha casa sem permissão, sem mandato, sem nada, onde estávamos comemorando um ano de relacionamento da minha mulher e o aniversário dela de 27 anos. Estavam comemorando entre famílias, sossegadamente, onde o som que disseram que estava incomodando eles está aqui, quebrado. Este é o som que estava incomodando eles, certo? Eles chegaram, invadiram minha casa, veio com toda agressão. Vocês podem retratar lá no vídeo que eles chegaram oprimindo todo mundo, jogou spray de pimenta, entendeu? Deixou a quadrada cair, deu uma cabada de 12 na minha namorada, deu tapa na cara de minha irmã, me deu cabada nas costas. Eu já estava enquadrado no canto da parede, onde vocês podem retratar no vídeo. Então foi um abuso de autoridade total. Gostaria que as leis cabíveis me dassem uma resposta. Porque é muita indignação a gente pagar um imposto para ter segurança onde a gente é humilhado, onde a gente é oprimido, certo? Eu estava em casa com a minha família, sei que está em tempo de pandemia, certo? Eu sei. Mas estávamos em famílias. Não chegaram com luva, não chegaram com máscara. Eles estavam fazendo a ronda deles. Chegaram e invadiram nossas casas. Aí eu acho que é um abuso de autoridade total. Gostaria de as leis cabíveis retratassem aí, olhassem esse vídeo bem olhado, retratassem a ação policiais. Que foi Leandre Leal que fez isso daí. Gostaria de ver. Eu até acho que esse cara estava até drogado pelo modo do olho dele, pelo modo de agir. Ou então ele estava endemoniado. Gostaria que as leis cabíveis fazessem sua parte. Aguardo resposta. Mirabella, Minas Gerais.